Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Fernando Medina. Na quarta-feira o Partido Socialista conseguiu aqui, com a maioria, a aprovação de uma adenda que não aquece, nem arrefece. É uma espécie de adenda sem calorias, quando o mal estava feito com a votação e o vosso acordo relativamente ao Tratado Orçamental. E então congratulavam-se porque davam uma segunda oportunidade à maioria e valia a pena dar uma segunda oportunidade à maioria. Hoje o Sr. Deputado disse-nos aqui e cito, Portugal não está a ir bem. Tem toda a razão Sr. Deputado, Portugal não está a ir nada bem. Hoje o Partido Socialista reconheceu o ilusionismo que sustenta o documento de estratégia orçamental. As previsões insustentáveis e sem fundamento quanto a investimento, quanto ao aumento do consumo privado, quanto à redução do desemprego, tudo aquilo é um conjunto de ilusões e os Srs. aqui basicamente reconheceram-nas. E no entanto, a pergunta mantém-se como evidente. Porquê que o Partido Socialista mantém esta rota? Porquê que o Partido Socialista mantém este caminho? Esta estratégia orçamental que não tem estratégia nenhuma para o país? Trata-se hoje, Sr. Deputado, de dar a terceira oportunidade à maioria e ao Governo. É a terceira oportunidade que os Srs. querem dar à maioria. Que os Srs. continuem agarrados e conclua, Sr. Presidente, é esta ideia de que há uma austeridade boazinha, que é a vossa, é aquela que assinaram num morando de entendimento. O que não faz sentido é continuarem a evocar esta angústia do fracasso destas políticas e ao mesmo tempo continuarem a falar-nos de uma austeridade que é boazinha e que é generosa. Obrigado, Sr. Presidente.